Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar um cantinho aqui do meu quarto, vamos lá? Semana atrás eu recebi um comentário de uma leitora pedindo pra que eu mostrasse como eu organizei minha estante e que desse algumas ideias de o que fazer na decoração e eu achei super legal essa ideia, eu já tava realmente querendo fazer isso porque o primeiro cantinho que ficou pronto aqui do meu quarto foi essa parte com estante, a escrivaninha, meu home office e eu queria muito mostrar pra vocês o que eu fiz, quais foram as minhas ideias então no vídeo de hoje eu vim mostrar cada pedacinho dessa estante, o que tem nela e como eu organizei também trouxe algumas ideias de faça você mesma, super, super fáceis pra vocês fazerem em casa e também decorar o cantinho de vocês então se vocês querem ver tudo em detalhes o que tem aqui na minha estante, continue assistindo o vídeo como eu disse pra vocês, esse aqui foi o primeiro cantinho que ficou pronto aqui no quarto eu coloquei esses quadrinhos aqui do lado pra decorar, pra não ficar tudo branco porque aqui o quarto é todo branco, a maioria dos móveis são brancos comprei essa estante, eu paguei eu acho que 140 nessa aqui, se eu não me engano foi 140 nessa grandona aqui eu achei que não foi tão caro, eu achei perfeita, porque como eu disse, ela ficou perfeitamente nesse espaço nesse vão que sobrou aqui nessa parte aqui de cima, eu guardo algumas caixinhas, algumas caixas coloridas e as duas necessárias ficam aqui em cima e nessas caixas que eu coloquei aqui, tem documentos, tem duas caixinhas de recordações então tem cartinhas, tem fotos, eu resolvi deixar tudo aqui em cima porque são coisas que eu não pego com muita frequência são coisas que eu não preciso estar o tempo todo pegando, então eu resolvi deixar elas aqui em cima porque eu não preciso pegar toda hora nessa segunda aqui eu já coloquei algumas decorações e já coloquei também alguns livros aqui eu coloquei esse arquinho aqui com fotos, que eu achei que ficou super fofo eu sempre quis ter um cantinho assim com fotinha, sabe? e eu achei que na estante daria um realço nela, daria um pouquinho mais de cor e deixaria mais estiloso aqui tem uma luminária, tem dois dias que eu fiz tem os livros, a saga Fallen e tem meus livros de ETs, meus livros de vampiras e A Culpa das Estrelas essa caixinha super fofa aqui de borboleta eu ganhei de presente de um amiguinho da faculdade e aí e aí e aí aqui embaixo, na terceira, tem uma luminária que eu já ensinei vocês a fazer aqui no canal, se você ainda não viu, assista o vídeo coloquei mais alguns livros, algumas sagas que eu amo, tá? Instrumentos Mortais Harry Potter, Percy Jackson, A Mediadora aí eu coloquei esse porta-retrato super fofinho aqui porque eu achei ele muito amor eu achei que ia ficar bem legal em cima dos livros tem mais esse jarrinho aqui de florzinha aqui do lado tem o meu banquinho, eu não sei se ele vai ficar aqui, mas por enquanto ele tá aqui porque no closet eu acho que tem muita coisa lá já, então acho que eu vou deixar ele aqui mesmo que ficou bonitinho dá pra pegar um livro aqui, sentar e ler e tudo mais a divisão aqui já começou a bagunça então aqui tem uma caixa que eu coloquei todas as minhas agendas, eu guardei todas as minhas agendas desde sei lá que ano tá aqui, eu não consigo me desfazer delas, então eu deixo elas dentro dessa caixinha aqui, essa caixa, esse baúzinho, na verdade era meu baú de bijuteria só que eu resolvi tirar e aqui dentro fica todas as minhas extensões de cabelo já mostrei pra vocês um vídeo aqui no canal também, falei sobre as minhas extensões se você não viu, assista aqui e aqui do lado, gente são todas as minhas pastas que eu usei na faculdade então é muita coisa mesmo, é muito material de faculdade que eu ainda não tive coragem de me desfazer então tudo que eu tenho de faculdade tá aqui e em outro cantinho aqui no quarto também que era mais coisa e eu deixei escondido, eu não quis deixar aqui mas como as pastas são coloridinhas e são bonitinhas, eu falei, ah, deixa aqui mesmo porque não tem problema e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui embaixo são as caixinhas que eu mostrei para vocês como fazer. Eu deixei elas aqui embaixo e a caixinha maior, ela está realmente com muita bagunça. Eu coloquei tudo assim que sobrou e que não tinha lugar para pôr. Eu coloquei dentro dela, como ela ficou bonitinha, toda estilosinha, não tem problema. Porque daí aparece só ela, não parece o que tem dentro. Na outra caixinha que eu fiz com o barbante, eu coloquei algumas revistas, coloquei as coronhas de flor que eu tenho. Enfim, aí eu deixei eles ali embaixo porque também são coisas que eu não pego com frequência e que podem ficar ali. Eu achei que ficou super fofinho esse ambiente aqui embaixo, por mais que seja de bagunça. Então é isso meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês também tenham gostado das ideias de decoração, que vocês tenham gostado dos dais. Como eu disse para vocês, são ideias super simples e que dá para decorar tanto estante como prateleiras. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. Se vocês gostaram desse meu cantinho também, o que vocês acharam da decoração. Não deixe de dar seu joinha aí para ajudar a gente, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. Curte a fanpage do blog, segue o blog, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo.